E aí galera que tá compartilhando esse vídeo aí ó, que vai compartilhar aí com ele aí, compartilha com a galera aí ó, tô afim de ir lá no Luciano Huck lá, reformar o Fusca meio, uma lata velha que eu tenho aí, dá essa força pra mim por favor aí, pro guerreiro, fazer umas bikes dessas pra doar pros deficientes aí ó, que não tem condições de comprar, não tem condições de mandar fazer, sem dinheiro, tamo aí pra dar essa força pra eles também aí ó, sofri um acidente, tenho oito anos aí, mas luto com a vida, trabalho de mecânico ainda, preciso desse apoio de vocês, divulga meu vídeo por favor aí, e essa bike aí, quem fez? Conto com vocês, essa bike quem fez foi eu, tá aqui ó, 21 marchas, anda legal, entendeu? Show de bola, um abraço pra vocês, conto com vocês, divulga esse vídeo pra mim aí, pra mim chegar até lá, valeu! Sai, sai pra ver! Vamos nessa aí!